Pela primeira vez na história, a Pato Branco tem duas equipes disputando a Série Ouro do Campeonato Paranaense de Handbol. A competição envolve 19 equipes entre o masculino e o feminino. Pato Branco sediou no final de semana a segunda etapa da Liga Paranaense. 18 partidas foram realizadas nos ginásios do Industrial e do Dolivar Lavarda. No sábado, Pato Branco enfrentou o Sarandi pelo feminino. Um jogo difícil para Pato Branco, encarando uma equipe de Liga Nacional. Sarandi abriu boa vantagem no primeiro tempo e depois garantiu a vitória no segundo. Final, Pato Handbol 22, Sarandi 34. No domingo, Pato Branco também foi derrotado. Perdeu para Cascavel de 31 a 12. No elenco patobranquense, uma campeã mundial. A armadora Amanda, que foi campeã em 2013 com a seleção brasileira, e hoje defende o Pato. A gente tem uma história no handbol. Hoje já mãe de três filhos, já não treino mais, venho para me divertir, fazer aquilo que eu amo. Já não consigo jogar o que jogava, mas a gente tem uma história e algo para deixar para essas novas gerações. Entre os homens, Pato Branco encarou no sábado o Mandaguaçu. Foi um jogo equilibrado, ponto a ponto. Mas contando com a torcida, Pato Branco conseguiu abrir vantagem no segundo tempo e confirmou a vitória por 29 a 24. No domingo, Pato Branco voltou à quadra e venceu a Cixateaubriand pelo placar de 30 a 23. Em quatro jogos da equipe, são três vitórias. A Liga Paranaense elogiou a etapa realizada em Pato Branco. Pato Branco é um polo regional, uma cidade boa. Graças a Deus voltou o esporte a respirar aqui. A gente tem acompanhado o futsal, o handbol, o basquete, as equipes jogando. Então a gente fica contente. Eu sou uma pessoa que trabalha muito tempo na Secretaria de Esportes do Estado. Eu já fiz aqui jogos abertos em 89, me parece, com aqui os jogos abertos. E a gente fica contente em voltar a Pato Branco. O pessoal da organização cumpre com as formalidades, as coisas acontecem. Ontem um bom público assistiu aqui, né? Sábado, bastante torcida. A equipe é boa, acabou vencendo o jogo de ontem. E isso ajuda bastante a modalidade e ajuda a cidade também. Jogos transmitidos ontem ao vivo, né? Os jogos masculinos e femininos, isso ajuda muito. Então o resumo que a gente faz é que, ainda bem que o Pato Branco voltou, o sudoeste respira um pouco mais, que outras cidades tenham essa... Despertem também e tragam para cá mais esporte, além do futsal, que já é muito forte na região. No handbol, ao final de cada jogo, um atleta é eleito o destaque do confronto. A armadora Maria, que defende Mandaguaçu, se destacou mesmo com a derrota do time. E elogiou o nível da competição. O jogo foi um jogo... É uma equipe forte, né? É uma equipe bem treinada, treinada todo dia. Mas acredito que a gente pôde fazer o que a gente conseguiu na condição que a gente tinha, né? E agora é treinar para a próxima etapa sair melhor ainda. A próxima etapa será no mês de maio, em Assis, Chateaubriand. Ao final de todas as etapas, as quatro melhores de cada categoria se classificam para a semifinal. E até a próxima etapa será no mês de maio, em Assis, Chateaubriand. E até a próxima etapa será no mês de maio, em Assis, Chateaubriand.